Diante do lamentável acidente com turistas na região de Capitólio e Minas Gerais, em que aproveitamos novamente para manifestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, é fundamental discutirmos ações que reforcem a segurança de passeios náuticos no nosso país. Uma delas envolve a avaliação de possíveis riscos geológicos em atrativos de ecoturismo de todo o Brasil. Solicitamos ao Fórum Nacional de Dirigentes e Secretarias Estaduais de Turismo, Fornatur, que indiquem locais a serem analisados, a fim de possibilitar uma orientação mais efetiva contra perigos que ocorrem em lagos, cavernas, quênios, etc. Outra ação essencial é o crescente estímulo à formalização de prestadores de serviços náuticos. Isso requer o devido registro desses profissionais no cadastro, o cadastro oficial de operadores do setor, no sentido de elevar a segurança dos turistas e trabalhadores do ramo. Também estamos finalizando os preparativos no Ministério do Turismo, iniciados ainda em 2021, para disponibilizar gratuitamente um curso de condutor náutico, de forma a preparar os funcionários ligados à atividade em relação às normas seguras de atuação. Essas são algumas ações que acreditamos que contribuirão para reforçar a segurança turística do nosso país.